Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Deus lhe pague Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí Pela piada no bar e o futebol pra aplaudir Um crime pra comentar, um samba pra distrair Deus lhe pague Por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui O amor mal feito de pressa fazer a Barbie partir Pelo domingo que é lindo, novela, missa, jibi Deus lhe pague Pague Por mais um dia agonia pra suportar e assistir Pelo randido dos dentes, pela cidade azunil E pelo grito de mentes que nos ajuda a fugir Deus lhe pague Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir E pelas moscas picheiras pra nos beijar e cobrir E pela paz derradeira quem viva nos redimir Deus lhe pague